Vamos em frente, minha gente. Olha, teve gritaria e confusão no condomínio. Os moradores acordaram com gritos de um homem que estava em casa, ó, dando soco nas portas. Quando saíram para ver o que estava acontecendo, eles foram surpreendidos por um homem armado. Olha a confusão, veja a reportagem. Terror durante a madrugada. Ele aponta a arma. Um vizinho parece discutir com o homem que está descontrolado. A tensão aumenta. Você é um covarde? Você é um covarde? Você fez isso para ter uma família? Você fez isso para ter uma família? Tem tensão, tem tensão. Tem tensão, tem tensão. Os momentos de tensão foram neste condomínio, no bairro Osasco, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ainda estava escuro quando os policiais chegaram aqui e tentaram acalmar o homem. A primeira informação era de que o homem estava fazendo a esposa refém. Depois foi confirmado que a esposa não estava no apartamento. Desde a madrugada foi escutado bastante barulhos pelos moradores, batida de porta, e tem bastante coisas sendo derrubadas no chão. Quando foi umas 5h30, mais ou menos, eu saí. Ele estava para fora da porta do apartamento dele e eu solicitei por gentileza que ele parasse com o barulho que estava incomodando devido ao horário e que ele pudesse, por gentileza, entrar para dentro. Nesse momento ele começou a me xingar, falar palavrões para mim, e eu pedindo por favor que ele entrasse, né? E aí o meu marido falou para ele parar e ele falou assim, sobe aqui, cara, sobe aqui, você é um... pode subir aqui. Quando ele começou a ameaçar a gente, ele apontava com a arma para mim e para o meu esposo e balançava a arma todo o tempo assim para a gente. E teve um momento que a arma caiu da mão dele, ele foi lá e pegou. Com isso que a gente viu que ele estava com a arma, eu peguei e saí, falei para o meu marido, vamos para dentro, né? Saí, fomos para dentro de casa. Não demorou nada, vizinho me mandando mensagem falando que ele estava querendo, batendo em alguém, pegando alguém de refém. Aí descobrimos que era um dos nossos vizinhos da parte de cima, né? Que ele foi lá, bateu na porta várias vezes, daí o vizinho inclusive não tinha aberto no momento e ele pegou e disse que era a polícia. E aí o vizinho achando que era a polícia realmente acabou abrindo a porta nesse momento. Daí foi quando ele pegou e deu uma... um chute, não sei dizer, pegou a arma e deu um soco na barriga do meu vizinho, né? Inclusive está todo vermelho, dolorido no local. E aí assim, poucos minutos depois a polícia já chegou. Por volta de oito horas da manhã, o homem foi preso. Na saída, André Luiz Francisco dos Santos disse que é vítima e negou que tenha feito alguém de refém. O suspeito também disse que é policial penal em Minas Gerais e que as armas são de pesca. Na manhã desta segunda-feira, moradores vieram prestar depoimento na delegacia do Alto Maracanã. Um vizinho ficou ferido na barriga depois de ser agredido pelo homem. Segundo moradores, o homem mora aqui há cerca de quatro meses e essa não é a primeira vez que ele causa confusão no condomínio. Há dois meses, ele teria agredido a esposa. Ele está mais ou menos quatro meses lá no condomínio. A gente já teve ocasiões que a polícia foi lá porque ele estava batendo na esposa e inclusive mantendo ela em cárcere privado, ela e o filho. O cara é gente boa, bate na mulher e pega a arma e sai por aí mirando na direção dos vizinhos. Depois fala que a arma é de brinquedo. E sabe o que vai pasmar você do outro lado que me acompanha? Agora você vai ficar enfurecido assim como eu já fiquei, que a nossa diretora já passou a informação, que este homem que está com a arma na mão já está na rua. O cara desse não é perigoso para a sociedade? Policial penal, agente penal, agente penitenciário, que é preparado para manusear uma arma e saber o momento certo de utilizá-la. Estava ali com uma arma, diz ele que é de brinquedo, de pesca, será que é? De airsoft, talvez? A gente não sabe, mas o detalhe é que estava empunhando uma arma contra uma pessoa e agrediu o vizinho e a esposa também. Ô Minas Gerais, alô Estado de Minas Gerais, está na ativa ainda? Tem que cortar gente desse tipo. É, tem que tirar o fruto podre para deixar a árvore seguir certinha, viu?